O Jornal André Amorim O Jornal André Amorim O Jornal André Amorim você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar pra você. E o dia... Jornal André Amorim... Oi, 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 oi... Jornal Justiça de notícias até o fim... Aêêêê! Daqui a pouco vem a piadinha pra você. Bom, é o seguinte, vamos lá... O jornal o dia de hoje custa R$ 1,00. Isso mesmo, R$ 1,00 de segunda a sábado. E mais, grátis. Hoje, edição histórica, 92 páginas em cores. É a revista Ataque 10 anos, pôster com a seleção da década, os maiores atletas em 10 anos de esporte. As conquistas inesquecíveis e as imagens que marcaram as torcidas e muito mais. Revista Ataque 10 anos, no seu jornal o dia, evoluindo para você. O site de hoje online é www.udia.com.br. Repetindo, www.udia.com.br. Terremoto no Peru. Vamos fazer a nossa parte, veja no caderno de economia, os detalhes, no anúncio do HSBC, seu jornal o dia. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, piadinha. Legal, a piadinha para você. Se uma pessoa lhe chamar de burro, não dá importância. Se duas pessoas lhe chamarem de burro, pode ser coincidência. Mas se três pessoas lhe chamarem de burro, o negócio é ir pensando na cor da carroça que você vai comprar. As notícias, por favor. Eita ferro. Jornal André Amorim Oi, 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 oi. Jornal Gizem Eita ferro. Aê! Muito bem, muito bem, muito bem. No caderno do ataque do jornal o dia, Mengão em alta. Flamengo vence Goiás por 3 a 1 no Maracanã e em Sábia da Gola. Com gols de Léo Medeiros, Juan e Ibsen, que comemorou com o Léo Moura e fez a bola de barriga, era homenagem à mulher grávida. Disse... Ou melhor, de 7 meses, o rubro negro conseguiu sair da zona de abaixamento. A torcida apoiou e o time acabou com o sofrimento que durou 15 rodadas no Brasileirão. E ainda no ataque, Fogão batiu Galo de virada, 2 a 1. Lúcio Flávio festeja o gol com a Tirson e Joilson. Túlio e Lúcio Flávio marcaram para o Alvinegro. O Vasco apenas empatou por 0 a 0 com o Esporte Recife. E ainda no ataque, o nosso grande Felipe Massa leva de ponta a ponta o grande prêmio da Turquia. Uixa! É a segunda vez que o Felipe Massa vence o grande prêmio da Turquia. Segunda vez consecutiva, dicas de passagem. E agora? E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. A notícia mais quente do dia é a seguinte. Rumo à universidade. Confio nos gabaritos do Enem. Mais de 230 mil tentam vaga ou bolsa no ProUni. Veja os seus dados das provas na página 6 de O Dia. No caderno no dia a dia do Jornal Dia, filme revive o drama do 174. A cidade relembrou ontem a tragédia do ônibus 174 durante a filmagem do longa de Bruno Barreto. Inspirado no episódio ocorrido em 2000 no Jardim Botânico. Moradores se emocionaram. PMs e bombeiros protestam na orla e sargento leva filho fardado. Auxiliar de creche. Faça hoje mais um teste para treinar para o concurso. E a última do Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim. Série especial da Folha ao Pó. Rio recebe 2 quilos de cocaína da Bolívia por hora. Desde a colheita da folha de coca em Copacabana, ou melhor, em Cochabamba, quer dizer, a transformação em pasta base e o refino, a droga é transportada de caminhão, carro, trem e até submarino. Reservatório lacrado sob o casco de embarcações, pelo menos 20 cidades na fronteira dependem do dinheiro da cocaína. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Amorim, edição 246 de hoje, segunda-feira, 27 de agosto de 2007. Fica por aqui, um super beijo para vocês, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau pessoal, a gente sempre foi aqui, hein, na edição 247. Fui! Que hoje ainda é dia de rock Que hoje ainda é dia de rock Eu descobri olhando o milho verde Mãe, que hoje ainda é dia de rock 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 Mãe, que hoje ainda é dia de rock